Quero aprender Em francês, civilizar-me de vez Traduzir pro brasileiro Destrinchar Jean-Paul Sartre Eu quero filosofar Assistir filme no Alessimone De Beauvoir, Napoleão Bonaparte Esnobar no métier Lutier no atelier Entre o sábio e o patamar Pensando René Descartes Je pense, non, je existo Quero dizer pra você O que tenho que aprender Sobretudo sobre arte Sem ter de arte Decifrar a tua esfinge bem na terra Do Luiz XV Decifrar como se exige Para impressionar-te Se não der pela Sorbonne vai por via telefone Arco do triunfo Michel Platini-Pelé Michel Platini-Pelé Je ne sais se je me plaît Je ne sais se tu me plaît Mais nos deux me plaît Je ne sais se je me plaît Je ne sais se tu me plaît Mais nos deux me plaît Le monde parle francês Acho chique quando diz que quer Maria É um pari Comigo na Notre-Dame Mas por mais que enchanté Eu revoie Já criei Je ici Você cadê Je teme mais Que o Jérôme Viu? Je teme mais Que o Jérôme Uma laranjinha Doce Votre clé É d'un monton Acho chique quando diz Acho chique quando diz que quer Maria É um pari Comigo na Notre-Dame Mas por mais que enchanté Eu revoie Je criei Je ici Você cadê Je teme Je teme mais Que o Jérôme Je jure Je teme mais Que o Jérôme Je teme mais Que o Jérôme Je teme mais Je teme mais Que o Jérôme É verdadeiramente explorado Je teme mais Tchau.